Pessoal, se você quer aprender a fazer aí uma receita de pudim de geladeira que não vai ao fogo, não vai ao forno, é simples, rápido e fácil. Minha filha está ajudando eu nessa receita aqui fazer essa delícia de sobremesa. A Elisângela que tem um canal aí também no YouTube. Se você quiser acompanhar o canal dela é só olhar Elisângela Andrade, tá bom? E obrigada aí, vamos para a receita. Antes de irmos direto para a receita, a gente começa pelo caramelo. Aqui na panela eu coloquei duas xícaras de açúcar refinado. É recomendado usar alguma espátula de silicone ou de madeira, porque é de metal, dá choque térmico no doce. Gente, o açúcar tinha derretido todo e agora a gente já adicionou uma xícara de água. E agora tem que ficar mexendo novamente. Esqueci de gravar antes de pôr a água, né? Mas não tem problema, é bem fácil. Com duas xícaras de açúcar, depois que virar caramelo, você põe uma xícara de água e mexe novamente até ficar homogêneo. Essa colher minha é muito mole. Gente, tá bem assim já e eu fiz um teste e coloquei aqui, ó, no prato. Pra mim tá bom essa consistência já. Então, eu vou esperar esfriar um pouco ali, pra depois colocar em algumas forminhas. Parece que tá muito mole, né? Mas quando esfriar vai ficar mais cremosinho. Para a receita do nosso pudim gelado, sem forno, vai uma caixinha de creme de leite. Um leite condensado inteiro. A mesma medida de leite condensado, você vai usar a mesma quantidade de leite. Ou 350 ml. Uma gelatina em color, aqui eu já dissolvi ela. Mas eu tô usando essa marca aqui, sem sabor. Na gelatina, eu coloquei um pouco de água, primeiro pra ela hidratar. E depois eu coloquei um pouco de água, água quente, pra ela terminar de derreter. Tem uns pedacinhos aqui que não dissolveu, mas não tem problema. A gente vai bater no liquidificador. Então, vamos lá. Primeiro ingrediente, vamos colocar o leite condensado. Lembrando que essa receita não vai ovo e nem vai no forno, nem no fogão. Creme de leite. E o leite. E depois a gelatina. É só isso. Se você tiver essência de baunilha, pode colocar. Como eu não tinha, eu não coloquei. Mas se eu tivesse, eu teria colocado essência de baunilha. Agora vamos bater muito bem tudo isso. Pronto, pessoal. Olha só. Temos algumas forminhas de fazer sobremesa. E a nossa calda, ela já está um pouco mais fria. Então, né? Eu optei por deixar um pouco mais molinha. Porque se a calda ficasse numa consciência mais grossa, ela poderia ficar dura quando esfriasse. Então, eu precisava que a calda não tivesse muito quente para pôr nessas forminhas. Senão, a forminha ia amolecer, né? Então, vamos lá. Vamos colocar agora a caldinha no fundo das forminhas. E depois vamos dar uma viradinha para a calda pegar nas laterais. Então, você faz assim. Você também pode colocar o seu pudim numa forma só. Não precisa ser em forminhas pequenas, tá? Para você ver, viu ali? Como a cobertura, né? Como a calda está um pouco mais consistente do que antes. Porque na panela estava bem líquida, né? Então, aqui deu para poder fazer em oito forminhas os pudins. Depois de colocar a calda, agora você já pode colocar o líquido do pudim dentro das forminhas. E vai dar tudo certo, gente. Vocês vão ver como essa receita é fácil de fazer e fica muito gostosa. Então, vamos lá. Se você está gostando dessa receita, não esquece de se inscrever no canal, se você não for inscrita. E já deixa o seu like aí, que vai estar nos ajudando muito. Caso você tenha alguma sugestão, pode estar deixando nos comentários, que eu vou estar olhando o comentário de cada uma de vocês. Gente, eu amei essa receita, porque ela é muito prática de fazer. Porque não precisa ficar horas e horas e horas no forno, assando, né? Quem faz no forno, além de ficar esperando aquele tempão para assar, tem que ficar depois esperando esfriar, né? Então, essa receita aqui é muito, mas muito rápida mesmo e muito deliciosa. Então, gente, aqui deu oito pudins pequenos. Essas forminhas vêm com tampinha. Cada um tem uma tampa, né? Então, eu vou tampar todos para colocar na geladeira. Teve um que deu o maior trabalho ali, que a tampinha não queria ficar. Mas, no final, deu tudo certo. Eu achei essas formas coisinhas mais lindas. Agora, é só colocar na geladeira e aguardar pelo menos uma hora, para poder ele já ficar geladinho e consistente. Pessoal, já gelou aqui o nosso mini pudim, tá? A gente fez várias porções com a receita. E ficou aí umas três horas na geladeira. Agora, a gente vai abrir e ver como ficou. Ele tá soltinho, agora eu vou virar ele aqui no prato. Gente, aqui você vai dar umas batidinhas. Descolou. Tchau, 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 tchau. Olha que lindo, ficou o nosso mini pudim. Se você desejar mais calda, você pode colocar. Vou rapar aqui um potinho, ó. Que delícia. E agora, vamos cortar aqui. Tirar uma foto e a gente vai cortar. Olha, gente, que delícia. Bem molinho. Que delícia. Gente, curte, compartilha e se inscreva no canal. Deixe o seu comentário e faça essa receita que é maravilhosa. Fique com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Vamos experimentar aqui essa delícia. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.